Por que será? Veja bem como estou Sem você tudo é dor Traz a paz que levou a... Sou um céu sem azul Grão de areia no mar Eu só quero outra vez eu olhar Por que será que é tão difícil Toda vez que a gente briga? Você se fecha, se esconde Faz as coisas sem pensar Eu abri mão da vaidade e tô aqui Te guardar baixos olhos nos olhos pra pedir Pra jogar fora esse rancor E me chamar pra conversar Certo ou errado não importa mais Essa crise o teu silêncio tira a minha paz A saudade grita querendo você Não sei como fazer Se não posso dar o que você precisa Deixa pelo menos eu seguir a minha vida Mas essa incerteza está demais pra mim Por que será que é tão difícil Toda vez que a gente briga? Você se fecha, se esconde Faz as coisas sem pensar Eu abri mão da vaidade e tô aqui Te guardar baixos olhos nos olhos pra pedir Pra jogar fora esse rancor Pra jogar fora esse rancor E me chamar pra conversar Conversar Certo ou errado não importa mais Essa crise o teu silêncio tira a minha paz A saudade grita querendo você Não sei como fazer Se não posso dar o que você precisa Deixa pelo menos eu seguir a minha vida Mas essa incerteza está demais pra mim Não dá pra ser assim 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 Não importa mais Não importa mais Tira a minha paz A saudade grita querendo você Não sei como fazer Se não posso dar o que você precisa Deixa pelo menos eu seguir Não dá pra ser assim Está demais pra mim Não dá pra ser assim Não dá pra ser assim Por que será que é tão difícil Toda vez que a gente briga? Não dá pra ser assim 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 Obrigado.